Maria das Dores rodou praticamente o dia todo para conseguir uma consulta na rede pública. Desde quinta-feira, eu estou tentando pegar o check-in que eu consultei, mas nem a médica conseguiu lançar no sistema o pedido. A dona de casa ligou em várias unidades de saúde, mas em todas a informação que recebeu foi a mesma. Eles alegam que é o sistema, que está lento, é mudar o sistema e não funciona. Com 75 anos, dona Zenalda sofre com dores na coluna. Ela diz que se não fosse a ajuda de Maria das Dores, ela já teria desistido das consultas. O que eles falam? Fala que o sistema está fora do ar. Todo dia, pelo menos no setor norte-ferroviário, todo dia estão falando que está fora do ar. As duas se conheceram na fila e se tornaram amigas. Buscando resolver o problema, elas foram até o centro de referência em diagnóstico e terapêutica no setor norte-ferroviário. Mas lá, também foram informadas que o sistema estava fora do ar. No cais do setor norte-ferroviário, a situação se repete. Filas, pacientes reclamando, funcionários sobrecarregados e um calor quase que insuportável. Até agora eu não consegui nada. O que eles falam? Eles dizem que não tem esse chequinho lá naquela unidade aqui da 24, aí pediu para mim vir para cá. Agora estou vendo aqui a primeira vez que eu estou consultando aqui agora, para ver que eu consigo o cheque. Esse cheque aqui eu terei dia 1º. Até agora eu não consegui. Se eu mandar, eu vim dia 1º agora para conseguir dia 1º. Mês que vem agora. Mês que vem e vem agora, mês que vai vir. Em todas as unidades de saúde na capital, a situação se repete. Aqui em Campinas, por exemplo, o cais está assim, lotado de muitos pacientes, aguardando atendimento e também esperando nessa fila enorme para tentar pegar o chequinho. Eu vejo que você está chorando muito de dor. Muita dor, eu estou aguentando. Estou com cólica de rir, queimando em febre. Está doendo muito. Há quanto tempo que você está aqui? Agora me chamou. Espera aí, três horas? Três horas você está aqui? Não vou lá. Só mesmo com a presença da imprensa, para paciente que esperava há mais de três horas conseguir ser atendida. Sem uma solução e nem perspectiva de melhoras na saúde pública em Goiânia, as cenas vão se repetindo. Pacientes com fortes dores que aguardam no chão para serem atendidos. Em um sistema que prometia melhorar, mas na verdade só piorou a vida de quem depende do atendimento nos cais.